Música As areias de Copacabana estão lotadas e nós viemos aqui falar um pouquinho com os peregrinos para saber deles a expectativa sobre a jornada. Música Sim, o nosso movimento é um movimento mariano, que quer levar a mãe peregrina para todos os lugares, para todo o Brasil. Esse espírito de renovação na nossa igreja. Nós fazemos parte do projeto Jesus no Litoral, da renovação carismática católica do Ministério Jovem. E nós viemos para essa Jornada Mundial da Juventude, não somente para ver o nosso querido Papa Francisco, mas para anunciar o reino de Deus. JMJ Rio 2013. O coração do mundo bate aqui. Música 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 Música